DSI Giselle 550 não 500 DS Lite a caixinha não tem berço tá com os manuais e ele tá impecável ó para quem não sabe o DS Lite é o que joga jogo de GBA tá 600 reais não vou dar desconto não porque isso aqui tem falta PSP esse é um mil e um né pra sair 500 reais 500 reais esse é o dois mil tá 550 aqui cara aí já era aquele lá é 550 com o mesmo presidente então tá bom vai fala o número aí para esse PSP para não vender ele vai com essa case que eu quebrei aqui aqui tá 450 então a novembro azul e é só eu tô tomando a dedada 450 o cara que fala você precisa da verdade não para levar 24 hoje 450 mas não saiu guarda lá esse PSP na caixa não tá lendo disco ele tá desbloqueado com 50 jogo se você quiser jogar nele vai ter que pôr mais jogo nele Beleza a internet ensina ele não lê o MD então de 650 por 400 pontos caralho é meu DS Lite usado tá chat vai de 1400 por um DS Lite um DS Lite ou um DS Lite calma deixa enganar os caras tá bom agora eu vou vender um Switch Lite Switch Lite 1100 é que tem cara que só ouve a live Super Famicom 450 não adianta pedir desconto aqui que nem passando a pilote eu dou desconto 450 tem um DK3 aqui ó original Play 2 desbloqueado com controle Rory não é original é da Rory 420 esse aqui é aquela merda que abre a gaveta de lado aqui porém a própria Sony fala que é o melhor deles como ela fala que é o melhor deles olha a dupla de jogo que eu coloquei aqui ó beleza 320 gigas 750 reais o problema é ouvir meu pai falando tô gastando dinheiro à toa mano fala que você é gay cuidado mas fala o que quando você vai conversar com o pai você fala gamer rápido não vai falar pai eu sou gay aí ele já já vai tomar citada mano só fala que você é cara que você é gay que maldade preguei um da semana passada que não tem jogo opa a gente sempre coloca jogo não vem não mas coloca não vem não esse é o azul infelizmente a câmera não deixa ver ele e azul tá não é o preto 250 gigas ó um e duzentos tira um e duzentos fala um número para mim para ver né eu sei que você quer ver vai 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 é um azul caralho é e 900 não novecentos É, é o que eu falaria também. 900, chat! 900, um Play 3 azul. Dica pra quem é casado e quer comprar. Que hora começa a live? 6 e meia. Mano, 6 horas, chega na mulher, vem no get-geti no ombrinho dela e fala assim. E aí, amor? Ó, pega a dica. Não vai dar uma de idiota e falar assim, o que você quer comer? Ela vai falar, sua bunda, porque você é bunda. Chega lá, vira e fala assim. E aí, chuchu? Iaxobinha, macarrãozinho ou aquele fogo de chão na marmita? Mano, patinete, como uma marmita do fogo de chão aqui, que deve ser uns 140 conto. Eu nem tenho esse dinheiro, mas eu queria. Mas eu sou terrível, esse 140. É, com 140, eu tomo um pouco de uma bola. Aí? Isso aí é só motoboy, caralho. Chega nela e ó, não vai perguntar o que ela quer comer. Que ela vai responder a sua bunda. Chega nela e fala assim, mano, você quer aquela comidinha japonesa, o sashimi, o mimimi? Ou você quer aquele macarrãozinho hoje? O que que nós vai pedir, amor? Seis horas. Ela, ai, tá cedo. Daí você fala, mano, confia. Vai demorar. Só fala, confia. Pede o bagulho, beleza? Pede o bagulho. Chegou. Serviu a comida pra mulher, a comida vai chegar a seis e meia. Não dá uma de capaço e fica lá escolhendo. Mano, a mulher falou. Japonesa, mano, vai no shipping box lá e chablau. Pede o primeiro que você vê lá. É japonesa. Fala, mano, era esse que tinha. Pede o bagulho, beleza? Aí, o que que você faz? Alimenta a bichinha, deixa ela quietinha ali. Beleza? Vai começar a live? Você sabe que tem meia hora de gororoba que eu vou ficar falando merda lá. Deixa o tio falar merda, deixa lá no mudo, lá e segue. Deixa a live ligada e segue. Chega lá, fala assim, amorzinho. Pantufinha cheia? Então, vamos fazer o seguinte, neném. Ó, TV é sua, beleza? Eu vou ficar aqui vendo o tiozão pra dar uma risada lá. Fechou? Nem se preocupa que a louça é minha. Dela, que louça? Fala, pode sujar o que você quiser. A louça é minha. Já era. Mano, essa é a parte 1, beleza? Aí o tiozão vendeu pra caralho? Você foi lá e gastou o quê? 3 conto na live. Você tá assim em casa, ó. 3 conto ela vai me matar. Mano. Parte 2. A caixa. Quando essa caixa chegar. A caixa vai ser enviada na outra cesta. Você sabe que ela vai chegar pra você na outra segunda ou terça. Segunda. Segunda é tela quente, irmão. Chega na segunda. Fala, amor. Chega aí. A caixa pode chegar segunda ou terça. Chega lá na segunda. Amor, chega aí. Dá o pezinho aqui, ó. No domingo. Vai num carrefour da vida. Passa no Boticário e compra um creminho. O meu tá no carro, mano. Tá ligado, né? Se eu encontrar a Dede, o meu tá no carro. Ó como vocês vacilam. Compre um creminho, certo? No domingo. Chega na segunda e fala. Deita aí, mano. Deita aí que hoje eu vou fazer uma massagem. pra você que o quiroprata vai perder emprego. Mano, eu não tenho essa... Tira, eu não sei fazer massagem. Cadê? Ela é cheio. Mano. Isso é coisa de macio. Manda ela deitada de bruxo ali. Creminho na mão, ó. Pezinho, ó. Tático, ó. Três dedinhos, aperta bem. Movimento circular ali, ó. Trabalho de empurra, caralho. Trabalho de empurra. Pezinho, canelinha, panturrilha, coxa, bunda. Mano, a bunda você vai gostar. Depois, ó. Costa, ombrinho. Mano, dica fundamental. Quando a gente vai fazendo a massaginha... Aqui atrás da cabeça aqui. Funciona com a beleza. Musiquinha ambiente. Gente, quando ela pensar que ela vai lá assim... Mano, eu vou ter que dar pra esse filho da puta porque ele tá fazendo massagem em mim. Vai embora. Chega nela. Vai embora. Levanta e fala... Amor, seguinte. Agora, lembra que você tem que justificar três paus. Chega nela e fala... Fiz uma massaginha gostosa. Agora, mano... Trouxe aqui, ó. Um bolinho da Sodiê pra nós. Vem comer esse bolinho aqui. Dá um bolinho pra ela. Açúcar. Açúcar. Dá um bolinho pra ela e tal. Isso na segunda. Mano, só vai pro fight se ela quiser. Se ela não quiser, fica na sua. Faz só a massagem. Beleza? Confia, mano. Isso funciona com quem tem 40 de casado. Confia. Aí... Terça-feira, quando a caixa vai chegar... Mano... Passe em qualquer loja de brinquedo. Qualquer uma. Qualquer loja de brinquedo, mano. Compre uma porra de uma pelúcia. Qualquer pelúcia, velho. Qualquer uma. Pega assim... Você. Você. Leva a pelúcia pra ela. Já era, irmão. Quando chegar essa caixa de 3K, ela vai falar assim... Que é isso aí, amor? Você fala... Mano, os videogames usados que o tiozão vende lá. Você é louco. Só lixo. Coisa lá das antigas lá. Ela nem vai perguntar quanto foi, irmão. Já era. Já era. Sucesso. Se der errado, você vem falar comigo. Agora, se der certo, irmão... De repente, na segunda-feira, você... Mais 9 meses, aí já é. Tá? Dica... Ó... Dica 1, assiste a live de fone. Dica 2... Nada custa mais de 100 conto. Dica 3, suba as caixas que eu madrugada. Também funciona. Beleza? É que os caras usam o carro de storage também, né? Tá ligado? Não, tem cara que usa carro... Tem cara que trocou de carro por um porta-mala maior pra deixar as caixas. Porque não tá conseguindo achar a janela pra subir o bagulho da casa. Porque não tem, vai não aliviar. Mas assim... Você justifica... Com essa diquinha que eu dei... Com essa diquinha que eu dei... Você justifica compras de 3 a 5 mil. Beleza? Ah, beleza. Se o seu casamento ainda tá ativo... Vou resumir diferente. Se o seu pau ainda sobe, irmão... Depois da massagem, dá aquele talento... Dá um banho de língua... Irmão... Você vai até 7 assim, ó... No suave. É louco! Confiou, mano? Pega a dica que o bagulho é aqui, ó... O Yasmin falou... Só tenho 300 contos. Se eu comprar o lanche, sobra 25. Dá pra um FIFA. Mas já comprou alguma coisa, mano. Fale a minha vida, né? É conquistando. Porque esse cara tá ativo. Os caras ativosão já mantegou a zéia inteira. Assim. Ó... Minha mulher tá assistindo também... E falou que você tem razão. Mano... Você já sabe o que você tem que fazer na segunda... Pra caixa de 7 contos chegar lá ilesa. Mano... Segunda... Põe no YouTube. Língua de gato. Sai mais barato pra eu separar isso. Beleza? Depois você fala... Valeu, tio. Você vai... Você vai me agradecer. Confia. Não fica com nojinho, não, que o bagulho é bom. Não, tem uma caixa na casa. O pai tem um mês. Eu vou falar um negócio bem sério. Bem sério pra você aí, né? Agora é louco. E agora pra você, que é brother do tio. Que tá ouvindo a live. Ouvindo as dicas do tio aí. É o Brasil, o jogo da galera. Agora... Você se vira. Você se vira. Deve. E aí E aí